Presidente, gostaria de dar como ouvido o meu pronunciamento. Fizeram uma operação contra o Zika vírus. Manaus hoje é a única capital do país que não teve nenhum caso de microcefalite. Foram mais de 83 mil visitas e 70 mil focos que foram detectados e retirados de perigo. Portanto, Manaus vem cumprindo seu papel com o povo do Amazonas e ao lado do Exército Brasileiro. Obrigado. Está encerrada a votação. Votaram sim, 30, não, 2, 5, 7, abstenção 5, total 2, 9, 2, artigo 17, 1, quóro 2, 9, 3, obter.